Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Deizio Atari e o jogo Jurassic World Vamos pegando os minikits aqui dessa primeira parte Jurassic Park aqui, dessa fase aqui Restaurando a força, vai no modo jogo livre Aqui em perseguição dos galimimos tem já dois minikits bem difíceis de pegar Então fica ligeiro aí, valeu? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Vou fazer o vídeo sem muito corte como sempre Mas eu prometo que vou pegar bem rápido pra compensar, tá bom? Vamos lá, me ajuda aqui, me ajuda gente Vai ser bem rapidinho, vai ser bem rapidinho Ó, aqui tem que ficar muito esperto, muito esperto Quando começar já fica aqui pro lado da direita Onde vai aparecer uma plaquetinha Cadê ela? Cadê? Aqui ó Essa plaquinha aqui, tá vendo? Que tá bem atrás do âmbar Você precisa pegar três plaquinhas dessas Se você deixar passar uma, tem que voltar tudo Vou tentar aqui fazer sem perder nenhuma Mas é bem difícil Aqui a primeira tá aqui, a segunda tá à esquerda Aqui, peguei Peguei a segunda Aqui tem que pular, ó Fica aqui, já dá um pulinho quando aparecer o tronco Tá aí O primeiro minikit que a gente vai pegar Já depois que você cai já tem a terceira plaquinha, tá vendo? Então esses são os dois É bem complicado, né? Bem difícil de errar Bem fácil de errar, na verdade É, eu refiz aqui só por desencargo de consciência Parece que tem uma outra placa aqui pra quem perdeu uma Vamos ver Ai É, eu perdi também Tem uma outra plaquinha ali Eu acho que, eu não sei se ela conta, né? Na dúvida pega ali as primeiras Ai, ali é outra placa Essa eu não sei se conta pra contagem oficial das plaquinhas Ou se é só a primeira Enfim No total tem cinco plaquinhas E se você perder uma, talvez você tenha uma segunda chance Eu não sei porque Eu consegui pegar de primeira E também sempre que eu errava uma Eu voltava pro começo da fase, né? Que eu achava mais seguro Vamos pra próxima parte Beleza Aqui nessa próxima parte a gente vai ter mais alguns minikits Acho que dois ou três Não sei Tá, aqui tem um âmbar Se você não pegou Pode pegar Aqui, ó Você vai precisar De um personagem arrombador Que tem aquela ferramenta vermelha pra arrombar aqui Aqui, tem um aqui Lá dentro tá O primeiro minikit dessa parte O terceiro, né? No total Beleza Aqui eu preciso pegar a chave Não tem nada a ver com o minikit Mas também se eu não pegar a chave eu não consigo passar Beleza Beleza Muito bem Tem uma luzinha aqui Também A gente tem que achar quatro luzinhas nessa aqui Uma tá aqui Será que eu deixei passar uma aqui? Ah, deixei passar Ó, logo no começo da fase tem outra luzinha Duas Eu estava piscando aqui esse negócio E aqui tem outra luzinha Três Certo? A próxima tá mais ali pra frente um pouquinho Três 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 Vai ter um interruptor elétrico Você precisa de um personagem que tenha aquele bastão elétrico Esse aqui, por exemplo Qualquer um que tenha esse bastão pra energizar aqui Faz aqui o Zirigdum Vai cair os pedaços do minikit que você monta e pegou o quarto Valeu? Vamos avançando aqui Ali pra frente vai ter a próxima luzinha Espero Beleza 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 Aqui também Tem uma Passa Peraí Que eu tô achando que eu Que eu tô deixando a luzinha A bendita luzinha pra trás Eu tenho sempre essa Sensação Não Não, eu não tô Vambora Aqui a gente precisa de um personagem pequeno Uma criança Pra passar aqui No caso aqui Eu vou usar Esse garotinho Charlie Ele vai entrar aqui E sair nesse lugar secretíssimo Onde tem mais um minikit Totalizando cinco Beleza Ali no final do corredor a gente vai encontrar a quarta luzinha É só atirar com qualquer personagem que atire projéteis Aí Beleza E pegou o sexto minikit Ainda vai ter mais um mais pra frente Vamos avançar um pouquinho Ah, ia esquecendo Aqui nessa pilha aqui de De strume a gente vai encontrar mais um É só pegar o personagem da Ellie Ela vai entochar a mão ali E puxar Aqui, quebra isso aqui também A gente vai montar aqui Uma passagem secreta Pega um personagem criança Entra aqui Ele vai sair no local secretíssimo aqui Que legal Onde eu tô? Olha que lugar gigante Saiu no lugar secreto aqui Certo? Agora aqui a gente vai precisar do compsognato Esse dinossaurinho pequenininho Ele vai entrar aqui E acionar um botão que tá Aqui embaixo Acionou um A gente tem que acionar três no total Beleza Vamos entrar com o compsognato aqui Nesse segundo tubo Pra acionar O segundo botão Entra por aqui E sai por aqui Entra por ali Aciona o botão E sai por aqui Onde a gente vai ter acesso Ao terceiro tubo Bem louco isso aqui Sai aqui Entra no outro tubo Onde vai ter o terceiro botão Caraca Que loucura Beleza Pressionou os três A gente vai ter ali Acesso às portas Da esperança Ixi Maria Ele tá aqui perdido ainda Vamos ter que sair com o compsognato Certo Saímos aqui Só descer E pegar o sétimo minikit Esse aqui foi louco Foi difícil Ah ainda Antes de sair daqui Tem mais um minikit Que eu esqueci ainda Olha o vacilo Olha o vacilo Vamos lá Tem mais um minikit Aqui nessa parte Que eu ia deixar pra trás Não tem como deixar pra trás Deixa eu entrar aqui Com o meu comp Eu preciso ir lá em cima Vamos lá Na pressa de sair Desse lugar sinistro Ih meu compsognato Travou aqui É isso Pronto Saiu Na pressa de me livrar Desse lugar obscuro Aqui Eu ia esquecendo O minikit Olha que loucura Vamos voltar aqui pra cima Vamos passar pra lá Com o comp Bom A gente quebra isso aqui A gente só vai quebrar E montar Aqui em cima Tá O nosso oitavo Minikit Beleza Agora aqui Acabaram os minikits Nessa parte Vamos poder Já avançar Pra próxima Onde vão ter Mais os Dois minikits Faltantes Valeu Beleza Aqui nessa parte Vão ter mais Dois minikits Primeira coisa Que a gente vai precisar É de um Atirador exímio E de um Velociraptor O atirador A gente vai precisar Dele pra Derrubar esses ovos Aqui Que ficam Nessas árvores Vou usar o senhor DNA Porque ele não Ele não é um Atirador exímio Mas é um Atirador Beleza O primeiro O primeiro Ninho Tá aqui Vamos avançar Um pouquinho A fase aqui Que já Vai aparecer O próximo Beleza Quebra aqui Essas Plantinhas Vai aparecer Aqui um Rastro Pra gente Seguir Cutirrex Cutirrex Não O Velociraptor Isso Vamos seguir aqui Cheirou Seguiu Ele vai levar a gente Até o minikit É aqui Acabou Ele só fez metade Serviço Vagabundo Vamos pegar o Alan Aqui Descabar 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 É foda Desenterrar Né Gente Desenterrar O nono Minikit Beleza Agora só falta um É só acertar os alvos Onde eles estiverem Aqui já tem Tem mais um Vou tentar com o senhor DNA Mas ele nunca acerta esse Acertou O segundo O terceiro Tá ali Tá acertando todos E o quarto Tá um pouquinho Mais pra frente Ele vai entrar aqui E sair nesse lugar Secretíssimo Aqui Beleza Acertou o quarto Pegou ali O décimo Minikit Suave Você pode terminar aí Normalmente O seu estágio Ou simplesmente Voltar para a ilha Não esquece de salvar E sair Pra não perder Os seus Minikit Beleza Bom Com isso A gente consegue Desbloquear Mais um Dinossauro Esquelético E Mais dez Minikits E com isso Mais um bloco De ouro Também Vamos ver aqui Qual que é o dinossauro Que a gente desbloqueou Ah é o Velociraptor Velociraptor Esqueleto Tá lá Certo Muito obrigado Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Conheço desde o Atari O maior canal de jogos Lego Em língua portuguesa Não perde nenhum vídeo Porque aqui tem todos os detalhes De Jurassic World Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau